Hoje a gente vai iniciar o programa já com o nosso quadro Comer Bem. Pra que você possa fazer essa refeição, acho que não pro almoço, né gente? Não, ela cabe super bem no café da manhã, café da tarde, né? Os lanches aí intermediários. É, já vai no seu café da tarde hoje, que é uma receita diferente. É um muffin. Um muffin de omelete. Olha só, a gente já tá aqui com os nossos... Como se eu consegui? Forminha de silicone. Pode pegar papel e pereta pra você anotar o nosso quadro Comer Bem. E quais são os ingredientes, então? Olha, aqui nós vamos utilizar 3 ovos, 30 gramas de queijo mussarela, pode ser um outro queijo da preferência. Quanto mais branco, melhor, que tem menos gordura, tá? Farelo de aveia, tomate, cenoura, queijo parmesão, temperinhos a gosto. Aqui eu fiz um mix de temperos de páprica defumada, chimichurri e orégano e fermento químico. Hum, vai ficar bem temperadinho mesmo, né? Vai ficar bem temperadinho. Então vamos lá. Vamos lá. Mistura tudo como é que é? É só misturar, é muito fácil, mas antes de começar a misturar os outros ingredientes, a gente, a dica é bater bastante os ovos, né? Pra não ficar muito com aquele gosto de gema, né? E aqui nós temos uma, duas... Seis forminhas. Seis forminhas. Isso. Essa quantidade não dá pra seis forminhas. Vai dar pra seis forminhas certinho. Ó, então aqui a gente bateu bem eles. Vou começar acrescentando aqui, então, os tomates. A cenoura. Bem raladinha, né? Bem raladinha. Lembrando que os ingredientes são ao gosto, tá? Então, pessoal, o bom dessa receita é que dá pra gente variar, né? Então, fazer com vários recheios, com frango, fica gostoso. Sim, de preferência, com recheios saudáveis, né? Saudáveis, isso. Não calórios. Agora a gente vai acrescentar o queijo mussarela. E o farelo de aveia. O fermento sempre por último? O fermento por último. O fermento por último sempre, isso. Aí agora aqui a gente mistura bem e depois eu acrescento o fermento. Pronto, ó. Aí misturamos bem. Agora é só acrescentar o fermento químico. Gente, olha só o nosso muffin. Muffin de omelete. Já saiu, tá quente. E ele desenformou super facinho, né? Super facinho, né? Super facinho. Olha só, ao invés de comer com garfo pra faca, eu vou morder ele pra eu poder provar, né? Vamos lá. Pode, né? Pode. Pode morder assim, né? Olha, gente, ficou firminho, ó. Gente, olha só. Super macio e não vai sal, né, gente? Não vai sal. Somente dos ingredientes e os temperinhos. Tem bastante temperinho, né? Isso. Um ótimo lanche da tarde, ele ficou muito fofinho. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos com um breve intervalo e no próximo bloco você acompanha um bate-papo com a hematologista doutora Paula Carrilho da Unicocare. E super interessante serão as entrevistas que você vai acompanhar, os depoimentos. Não sai daí, não. E como em homenagem aos sete anos da Unicocare, que a Unicocare completou sete anos no dia 27 de setembro, é isso, né, doutora Paula? Na semana passada. Isso. A Unicocare, que agora faz parte da Oncoclínicas, que é o maior grupo de oncologia da América Latina. Então, a gente vai falar com a doutora Paula sobre um tipo de câncer que é, pode-se dizer comum, doutora Paula, o linfoma? É, é mais frequente, sim. Fala um pouquinho do linfoma pra gente. O linfoma é um câncer que afeta os gânglios, que é popularmente conhecida como ínguas, né? Os linfócitos invadem o sistema linfático, que é dessas linfas, desses gânglios, e começa a ter uma produção errada, né? E aumentando as células, aumentando esses linfonodos, né? E a gente é conhecido como, sabe, nódulos, carocinhos que surgem no pescoço, nas naxinas. Esses seriam os principais sintomas? É, o principal sintoma, o primeiro sinal que o paciente observa é essa íngua aumentada, né? Esse nódulo, esse caroço que pode ser, como eu disse anteriormente, no pescoço, nas axilas, nas virilhas, né? E, associado a isso, o paciente começa a ter perda de peso, começa a ter muito suor noturno, pode ter febre no período, geralmente, à tarde, no mesmo horário. Esses são os principais sintomas observados. E quais os tipos de linfoma? Então, nós temos dois tipos de linfoma, o linfoma não-Hodgkin e o linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, ele é característico por algumas células grandes, chamadas de células de Wittstenberg, e o linfoma não-Hodgkin tem uma infinidade de classificações. E nos linfomas não-Hodgkin, que a gente fala do linfoma que ele é indolente, ele tem um crescimento lento, e os linfomas não-Hodgkin mais agressivos, é aquele que cresce rápido, que tem os sintomas mais exacerbados. Doutora Paula, os dois tipos de linfomas, tem cura? Tem, tem linfomas que tem cura, sim. Tanto um quanto o outro? Quanto o outro. E os tratamentos? Geralmente, a quimioterapia, alguns tipos de linfomas a gente associa à radioterapia, para irradiar essa massa, e alguns a gente consolida, que é pós-quimioterapia, a gente faz o transplante autônomo, do próprio paciente. E alguns que não têm resposta, pode ser o transplante halogênico. E é importante a gente falar da cura, porque quando as pessoas recebem um diagnóstico como esse, parece que o mundo, a casa caiu, né? É, ainda mais quando eles têm linfomas agressivos, que têm mais sintomas, isso assusta muito, de uma evolução rápida, e qualquer tipo de câncer, né? De câncer, com certeza, né? Eles levam, assim, uma preocupação maior com a vida, né? Então, eles ficam assustados, mas hoje a medicina evoluiu muito na terapia das doenças oncológicas. Então, a gente tem vários tipos de tratamentos que levam a cura. Bom, e você pode observar isso a partir de agora. Eu tive um linfoma de Hodgkin, e eu descobri ele em abril do ano passado. Eu estava terminando a faculdade, e quando apareceu um caroço no meu pescoço. Na hora, pelo conhecimento que eu tinha, eu já imaginei que fosse algo grave, e já imaginei que podia ser isso. Mas quando veio o diagnóstico, foi meio complicado, foi um baque. Foi um pouco de susto em mim, na minha família. Mas eu reagi bem, porque eu sabia que ia dar tudo certo, tinha confiança, e acreditei que o tratamento e tudo que eu tinha que passar ia dar certo e ia me levar onde eu estou aqui, curado. Eu queria dar os parabéns a um qualquer pelos seus sete anos e agradecer por tudo que ela fez por mim e faz por todos os outros pacientes. Que graças a ela, eu estou aqui hoje curado. E o carinho dos profissionais da Dra. Paula, por mim e por todos os pacientes, é único. Há dois anos atrás, descobri um linfoma de Hodding, foi um baque, foi uma situação difícil, a gente não sabia até então qual grave seria esse linfoma, e até quando e como que a gente ia fazer. Então a gente foi, graças à família, minha esposa, Nicolas e família, a gente conseguiu estar buscando tratamento, buscando os médicos certos. Ao longo do tempo a gente foi fazendo tratamento, foi com a Dra. Paula, foi fazendo ali, no caso a radioterapia, no caso quimioterapia, e aos poucos a gente foi lutando. Não foi fácil, foi muito difícil, confesso. Mas graças à família e a toda a equipe da Dra. Paula, é um qualquer que só se tornou mais fácil aí o tratamento, né? E aproveitando também, parabenizando a um qualquer pelos sete anos de dedicação, de amor, de tudo que vocês fazem aí pela gente, né? Eu agradeço porque é a única coisa que a gente consegue fazer, né? E eu sou muito grato por vocês, pela Dra. Paula, toda a equipe, né? E também, vocês também vieram aí há mais ou menos dois anos, um ano e meio, fazer entrevista, conversar com a gente, né? Que eu estava em momento de tratamento, né? Eu estava ali bem, assim, numa situação muito difícil, né? Eu estava triste, debilitado, e hoje, graças a Deus, eu estou bem. Muito feliz, né? Vivo, estou curado e trabalhando, seguindo a vida, é isso. E olha só, Dra. Paula, ouvindo e lembrando desses dois pacientes, você se emocionou aqui, né? Que os olhinhos dela chegaram a brilhar. Você quer deixar algum recado pra eles e pras pessoas que estejam passando por esse problema? Sim, que não percam a esperança. Hoje, a medicina, como eu disse anteriormente, evoluiu muito. No momento inicial, assusta, mas tudo passa. E que nunca deixem de procurar o médico, não se assustem com os sintomas no início, porque o diagnóstico precoce é fundamental. E eu fico muito feliz de ver esses pacientes bem agora, depois do tratamento e com a cura. E quando nós estivemos na casa do André, há dois anos atrás, como vocês puderam verificar aí nas imagens, eu saí de lá e brinquei com ele. A gente vai voltar aqui e você vai estar bem trabalhando e curado. E é isso aí. Estamos de volta e daqui a pouquinho você saberá qual a melhor maneira de você dormir, qual a maneira mais correta, né? Pra evitar dores na coluna. Inclusive, qual é o melhor travesseiro, o melhor colchão com a fisioterapeuta Karina. Mas antes, vamos falar do seu futuro? Você que sonha em fazer medicina? Minha dica pra você que quer estudar medicina em 2024 é o Centro Universitário de Adamantina, uma instituição que é referência na área do conhecimento. A mensalidade é muito mais acessível, tem o melhor custo-benefício da região e o maior número de aprovados nas principais residências do país. São apenas 50 vagas e a prova será no dia 3 de dezembro. A minha vida toda. Eu sempre quis fazer algo pelas pessoas. Algo que tirasse a dor delas. Fazer a diferença no mundo. E hoje, estar aqui me faz crer que esse sonho é real. Vestibular de Medicina do Centro Universitário Adamantina. Um sonho possível. Viu só? Medicina é no Centro Universitário de Adamantina, a sua estação para o sucesso. Agora sim, nós vamos para o quadro Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visare. Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há 7 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só, qual a melhor maneira de dormir para evitar dores na coluna? Inclusive, que tipo de travesseiro e colchão deve ser usado? Boa tarde, Karine. Olá, boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Esclarecendo a sua dúvida. A maneira ideal de dormir é deitado de lado, com um travesseiro sob a cabeça e um outro travesseiro entre as pernas. Essa posição favorece o alinhamento da nossa coluna, evitando dores. E é muito importante manter esse alinhamento durante o sono, porque nós ficamos um período prolongado nessa posição. Então, além de evitar dores, nós evitamos também outras complicações na nossa coluna. E o colchão e o travesseiro ideal são aqueles que nos oferecem conforto e se ajustem à anatomia do nosso corpo. Então, você precisa de um colchão onde a densidade esteja de acordo com o seu peso. Pois se for muito rígido, você não vai ter o conforto e o descanso necessário. Da mesma forma que se for muito mole, ele não vai se ajustar à anatomia do seu corpo, te causando dores e outros problemas na coluna. Até pensando nisso, a franquia Dr. Erne desenvolveu, junto com a empresa Coluna Premium, um colchão específico para a coluna vertebral. Você encontra mais informações sobre esse colchão em uma unidade mais próxima a você, que está disponível no nosso site www.doutorernia.com.br barra unidades. Até mais, Maíta, e espero ter esclarecido todas as dúvidas. Obrigada pela participação e valeu muito essas dicas. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela do SBT. Um beijo para todos e mais uma vez parabéns pelos 7 anos de Onco Care. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.